A CIDADE NO BRASIL 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 O GRAM CIDADE NO BRASIL No RARRIAN E A BRINHA Do Rádio A menina tomaram o Rádio ainda bem ai os meninos não queren mais Joga al o menino pla corsição Ponar assada O Rádio trazia emoção O Rádio trazia música Tria as notícias Seguiu Volta, volta, volta O Brasil só pegou É o Bahia Daqui o Rock'n'Gol Arrotação da luz do meu peito Vai não chorar É o Bahia Os meninos me prepararam o rádio Arrotação da luz do meu peito As meninas me deixaram de ser Que as meninas também É o Bahia Agora o Brasil Vai não chorar Vai não chorar Vai não chorar Aí o Brasil Um beijo Agora Arrotação da luz do meu peito Vai não chorar Vai não chorar Olha o tempo E aí vem o cinto da televisão Passamos pelo rádio Nossa surpresa A televisão E gira para a televisão Agora A época do rádio e da televisão A televisão foi muito rápida E quando sai a época da televisão Aí vem a época do cinema Nesse momento A tela de cinema Os bancos de cinema O pipoqueiro A fila de cinema Vamos lá pessoal Vale muito a pena assistir Qualquer filme de Mazarov Ô chique Olha o cabelo dessa fila Que vai ficar nessa bubuca Eu quero é prova Vai maluca Deixa de ser previsosa Gente Que tudo Adoro E qual é a sua Vira um frutinho agora Não estou entendendo Não estou entendendo Preconceito Pô cara O que vale na pessoa São suas boas atitudes Até você É isso mesmo Fica o senhorito sabendo Que Mazarov era gay Olha quantas coisas ele realizou Tá gatinho Certo Alô Tem gente aí dentro Cabezão Vamos lá cara Vai ficar aí é Na boa velho Desculpa aí vai Tudo bem Vamos nos divertir Vamos nos divertir E vamos desarmar o cinema Porque Mazarov fez 32 filmes Levou mais de 160 milhões de espectadores É o maior cineasta de todos os tempos O rock drum tem a honra de dançar E agora Mazarov está na quadra E agora nosso prefeito Nós vamos dançar para Mazarov E para o senhor Um belo chote A alegria de dançar está na quadra Que Mazarov tem tudo isso Que Mazarov tem Rock drum Passa assim que vai ajudar E dança com a vida Vamos bater pausa É O caralho Que vira Que ilusão No meio de tantas marcas Uma trilha junina Com o rock drum Eu quero ver E como ver Eu quero ver Eu quero ver Cavaçarina em cultura, e nós estamos aqui pra mostrar isso Banda Santa Fe Cavaçarina em cultura, e nós estamos aqui com muito orgulho Representando a nossa cidade, Escola Laurita na Rádio A Vamos pegar o trenzinho, essa é uma homenagem ao trem do Transbaião Vamos pegar o trem do Transbaião, ao trem, pega o trem do Transbaião, bora Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar Não tem手, não tem, não tem, não tem. A Céresteia é gostando Eu vou lindar com você, minha dor Pra ela todo pelo amor Pra minha forte Prefeito, o menino que você patrocinou é você pro meu perfeito Eu vou lindar com você, minha dor Pra minha forte, minha forte 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 Muito obrigado Obrigado